Você me pergunta o que faço que sou O que falo que penso, para onde vou Não conheço tudo Tudo bem com vocês? Então eu vim aqui só fazer um update sobre o Alprazolam, então fazem mais ou menos uns 10 meses por aí que eu não tomo nada de Alprazolam. O desmame foi fácil? Não. Eu tive que ir tomando o Bromazepam que é um pouquinho mais parecido com ele, só que o Bromazepam não me dopa. Enfim, as minhas considerações sobre o Alprazolam, ele realmente dá aquela queda de energia de ansiedade enorme. Só que para quem tem fadiga crônica, que no meu caso aqui, que eu tive burnout, não é uma coisa muito interessante porque daí ele tira toda a vitalidade também. Então, né? Mas eu acho que para quem está com uma ansiedade muito ainda maior que a minha, que eu sei que é possível, é possível, coitados, vocês, desculpa, mas é possível. Que a minha já é alta demais. Ele deve ser melhor. Só que assim, está prescrito na bula dele, já que ele pode causar depressão. Então assim, quando eu tomava ele, eu sentia vontade de morrer, de me matar. Coisas assim que racionalmente eu nunca senti na minha vida. E eu comecei a pensar, vontade mesmo. Sabe o que é que eu coçava o seu olho assim? Não vou me matar. Pois é. Enfim, eu parei de tomar ele porque eu vi que ele estava me dopando. Quando eu tinha uma crise de pânico, eu ficava feliz porque era o único momento de um pouquinho de mais energia que eu tinha no dia. E foi horrível. Os primeiros dias foram terríveis. Foram um inferno. Pensei que eu ia morrer. E eu também tinha... Eu não sei se vem escrito na bula porque eu não li toda a bula dele. Mas assim, tinha uma sensação que eu tinha que era muito ruim, que eu acho que era efeito colateral dele. Porque depois que eu parei de tomar, eu nunca mais senti que era... Tipo, eu olhava assim pra algum ponto específico e parecia que estava tremendo assim, sabe? Eu tipo, eu olhava muito pro meu guarda-roupa ali. Eu olhava e ele estava assim... Sim. Não sei se era devido ao cansaço muito grande ou se era o cansaço já que ele mesmo causava. Ou se era efeito dele mesmo. Eu sei que depois que eu parei de tomar, eu nunca mais senti. E eu acho que é isso. Eu acho que cada corpo é um corpo. Sei lá. Tem gente que pode fazer bem. Mas tem outras pessoas que podem fazer mal. Aumentar ainda mais o cansaço. E causar depressão. Tem muita gente que não toma por causa disso. Porque aumenta a depressão. Causa depressão, no caso. Mas é isso. Faz tempo que eu não tomo ele. Mas em crises esporádicas, eu acho que é muito bom. Porque daí ele dá aquela queda rápida, assim. Só que se você for tomar mesmo, ele fica... Ele pedopa. O médico mesmo te diz, você vai ficar sonolento. Tem gente que não. Tem gente que já toma tanto tempo que nem sente mais essa sensação. Mas, como eu disse, cada corpo é um corpo. E é isso. Eu não tomo mais ele. E esse é o vídeo de hoje. E esse é o vídeo de hoje. E esse é o vídeo de hoje.